E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é a Lex de X Mecânico. Aí pessoal, sinalzinho de som da Lambda, sinalzinho... Vocês observam que em alguns carros ele vem bem ruidoso, né? Bem ruidoso. Em alguns carros você vai ver que não vai dar nem pra você ver a senoide, né? Entre rica e pobre, você vê aquele monte de ruídos aqui, aquela coisa toda aí que vocês não conseguem chegar a diagnóstico nenhum aí, tá pessoal? Então assim, ó, tô aqui mostrando esse sinalzinho bacana pra vocês, porque hoje você pega uma sonda Lambda aí e você fica ali na dúvida, meu Deus, será que é a sonda Lambda? Será que não é a sonda? O que é que tá acontecendo com esse carro? Esse carro tá falhando, eu vou trocar a sonda. Ah não, eu vou trocar um bico, eu vou fazer isso. Agora pessoal, simplesmente dá pra você saber se é a sonda ou não, tá pessoal? De forma clara, vocês vão conseguir saber analisar essa imagem de forma perfeita, de forma que vocês, com plena certeza, compram a sonda, colocam no veículo e partem pro abraço. Beleza? E como que isso será possível? Venha pro curso de osciloscópio e transdutores que vai acontecer em novembro, no dia 2 e 3, com o grande YouTube aí, Rei dos Carros, né? O Cristiano aí, do canal Rei dos Carros, ele vai tá aqui pessoalmente, dando esse curso muito, mas muito top aí, tá pessoal? Então se você tem interesse em aprender tudo sobre esse sinal, e todos os outros que o osciloscópio é capaz de analisar, venha pro curso de osciloscópio e transdutores em novembro, no dia 2 e 3, com o Cristiano, Rei dos Carros aí, tá pessoal? Passei aqui mais pra dar um recadinho pra vocês aí, pra dar uma lembrada, né, desse curso, lembrar que vocês podem analisar esse tipo de imagem, né, de forma eficiente, tá pessoal? Então não perca tempo, e venha pra esse curso maravilhoso, que vai acontecer aí no dia 2 e 3 de novembro, interessado aí em me chamar no WhatsApp, 11961141810, já temos pessoas aí do Rio de Janeiro, temos pessoas aí do Rio Grande do Sul, temos pessoas aí de Pernambuco, pessoas de São Paulo, e muito mais aí. Então se você tem interesse em aprender tudo sobre osciloscópio e transdutores, venha pra cá, pra Chacra, à toa à toa, eu deixo nesse vídeo também a descrição, com o endereço aí da Chacra, logo acima aí a localização, pra você saber a localização exata, então você tem todas as informações, quer entrar em contato comigo aí pra saber sobre o curso que você vai pagar um valor com mais de 50% de desconto, ainda com café da manhã, almoço e janta no local, então entra em contato comigo aí, e garanta já a sua vaga. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus, e muito obrigado.